A nova Chevrolet Montana chegou com força no mercado e a Fiat já está se mexendo por conta disso. A carta na manga será a Fiat Strada com motor turbo e visual exclusivo. Nesse vídeo eu vou contar tudo o que eu sei sobre essa nova versão da picape mais vendida do Brasil, que estreia ainda em 2023. Economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro, todo mundo quer isso, né? E o jeito para se conseguir isso, você sabe, é com a Digital Drive. Na Digital Drive não tem segredo, você encontra o melhor negócio com poucos cliques, sem sair de casa e o melhor de tudo, não vai pagar nada por isso, o serviço é grátis. Então para receber as cotações e ter acesso ao melhor negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto! Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. E para melhorar, você ainda pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso a um chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu tudo isso? Então acessa já digitaldrive.com.br, é o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Fala galera de carona, Leandro na área para falar sobre a nova Fiat Strada, ou melhor, sobre a nova versão topo de linha da picape, que chegará ainda em 2023 para tentar tirar o brilho da nova Chevrolet Montana. Montana que já está nas lojas e naquela porcaria de Big Brother Brasil 2023, com um pacote bem convidativo. E convenhamos, a nova Montana é maior que a Strada, mais moderna e tem motor turbo. Só que a Strada também passará a ter motorização turbo, além de um design exclusivo para chamar a atenção de possíveis compradores da Montana. Além disso, a picape ganhará novos equipamentos tecnológicos. Essas imagens que você está vendo foram projetadas pelo designer Kleber Silva, do perfil de Instagram K-Design AG. É uma Fiat Strada Turbo com visual inspirado na Fiat Toro Ultra. Temos aí nova grade, para-choque, faróis de neblina mais afilados e até capota de fibra de vidro para caçamba. Na boa, a nova Strada Turbo seria top demais se chegasse assim. Mas calma, calma, ainda não há nenhuma confirmação de que o design da nova versão será exatamente esse. Ela vai sim passar por uma atualização visual, mas pode ser algo bem mais discreto. E se for de fato mais discreto, eu já aviso que farei duras críticas. Sim, porque se a ideia da Fiat é rivalizar um produto mais sofisticado como a nova Montana, então a Strada Turbo merece uma aparência como essa que a gente está vendo. E o nome da versão poderia ser Strada Ultra numa boa. Nome forte esse, né? Tão forte quanto o seu like nesse vídeo. Pô, obrigado mesmo por clicar aí no joinha. O YouTube dá um valor enorme para o like. Por isso, eu estou sempre aqui pedindo a ajuda de vocês. Já aproveita e confere se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. E deixa também um comentário aí para mim. A Strada precisa mesmo de uma nova versão para encarar a Chevrolet Montana? Vamos agora falar sobre motorização. Desde a estreia da segunda geração da Strada, em 2020, que a gente fala sobre a possibilidade da picape ganhar motor turbo. Só que a Fiat guardou essa carta na manga para usar no momento certo, que é agora. A nova versão da Strada será equipada com o motor 1.0 turbo usado atualmente por Fiat Pulse e Fiat Fastback. Esse motor de três cilindros entrega 130 cv de potência e 20,4 kg de torque, associado ao câmbio CVT de sete marchas virtuais. É importante lembrar que a Strada já oferece versões com câmbio CVT, mas combinado com o motor 1.3 aspirado. Ah, Leandro, mas a nova Montana tem motor 1.2 turbo? Acertou, miserável! A Strada terá motor de menor cilindrada, sim, só que com número similar de potência e torque. O motor 1.2 turbo da Montana rende 133 cv e 21,4 kg de força. Números aí bem parelhos. Com esse conjunto, a Strada turbo vai ser econômica e entregar um melhor desempenho em relação às versões atuais da picape. O desempenho, na verdade, será o grande diferencial, pois a Strada 1.3 aspirada já tem números bem satisfatórios de consumo. Mas aí, só um motor novo e visual exclusivo bastam para essa briga contra a Montana? Eu acho que não. E a Fiat, pelo visto, pensa assim também. Por isso, a nova versão top de linha da Strada ganhará mais itens de tecnologia e segurança. Pela lógica, e minhas fontes também confirmam isso, a nova Strada Turbo trará elementos dos SUVs da Fiat, incluindo central multimídia flutuante, quadro de instrumentos digital e recursos como alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e alerta de permanência e manutenção na faixa de rodagem. Vale destacar que a nova Montana não oferece nada disso, nenhum item de condução semi-autônoma por enquanto. Portanto, se a Strada chegar com tudo isso, vai ser um baita diferencial para balançar o consumidor para o lado da Fiat. A Strada deve adotar o volante do Pulse e, quem sabe, um console também ao estilo do SUV, como a gente observa nessa projeção de cabine feita pelo K-Design AG. Nesse conceito, não temos a multimídia flutuante nem o cluster digital, mas o resultado está bem agradável na minha opinião e muito melhor que o painel atual da Strada, que traz componentes herdados do Uno e do Mobi. Mais do que uma nova aparência exterior, a Fiat Strada precisa para ontem de uma reformulação geral da sua cabine. Será que chegou a hora? Eu torço por isso. Falando sobre multimídia, eu agora uso a Deezer para ouvir músicas no carro e no meu celular e, ó, estou curtindo bastante o app. Quero te convidar, inclusive, para fazer um teste grátis por um mês. Clica agora no link que eu deixei na descrição do vídeo e baixe o aplicativo da Deezer. Você vai ter um mês grátis para os planos Premium ou Family. Lançamento da nova Strada. A estreia da versão Turbo deve ocorrer no terceiro trimestre de 2023. Meu palpite é que seja no fim de setembro. E o preço da nova Strada Turbo. A Fiat que, inclusive, acabou de reduzir os preços da Strada em até R$ 5.000, dependendo da versão. Olha o efeito da nova Montana aí. Hoje, a versão mais cara da Strada é a Range 1.3 automática, que custa R$ 125.990. Eu aposto na nova Strada Turbo custando R$ 132.000, O que deixaria ela pouco abaixo do preço da Montana LTZ, que sai atualmente por R$ 134.490. E bem mais em conta que a Montana Premier, tabelada em R$ 140.490. E aí, concorda com o meu palpite? Quero saber o seu também e a sua opinião sobre a Fiat Strada Turbo. Curtiu a proposta de design exibida nesse vídeo? Acha que a Fiat vai acertar em trazer uma Strada Turbo para conter aí o avanço da nova Montana? Aliás, qual das duas picapes você considera melhor? A minha opinião? Calma, em breve eu vou trazer um vídeo para você, um comparativo da nova Chevrolet Montana com a Fiat Strada, para falar, como sempre, a real. E a nova Montana versus a Fiat Toro? Montana Premier, top de linha, contra a Toro de entrada, versão Endurance. Se você também quer ver esse duelo aqui no canal, então sinaliza para mim aqui embaixo. Mas agora com vocês, já sabe o que eu quero, né? Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e não vai embora, você está vendo aí na tela. Tem outros vídeos bem bacanas de rivais da Fiat Strada para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti